A presidência solicita a todos os deputados que aqui eu quero nominá-los e agradecer pela presença, o nosso coronel Henrique, o nosso João Júnior, muito obrigado pela presença, e a todos que estão aqui no nosso plenário, saudar o nosso amigo Rodrigo, de Vazia da Palma, que é um prazer recebê-lo, bem como os demais convidados que estão presentes aqui hoje. A presidência, nos termos do Parágrafo I, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada, e solicita a subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Nessa fase, passa-se a ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposição sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 57, 2023, em primeiro turno, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira, que institui a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte e da outras providências. De autoria da deputada Ana Paula Siqueira, o projeto de lei em epígrafe institui a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte e da outras providências. A proposição foi distribuída às comissões e na Comissão de Constituição e Justiça e Defesa dos Direitos da Mulher e do Esporte, Lazer e Juventude. A primeira delas, em uma das análises preliminares, concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade da forma de substitutivo nº 1 que apresentou. A Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, por sua vez, entendeu por bem aprovar a matéria na forma substitutiva nº 2. Vem agora a matéria para a comissão para o parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei em epígrafe tem a finalidade de configurar a política de apoio e incentivo à mulher no esporte de Minas Gerais, para tanto, busca estabelecer medidas de acesso igualitário das mulheres às práticas esportivas no Estado. De maneira a adequar o texto quanto aos requisitos e constitucionalidade, juridicidade e legalidade, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo nº 1. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher entendeu que a comproposição poderia ser aperfeiçoada a fim de ampliar ainda mais a participação feminina no esporte, em particular das mulheres e meninas negras e, portanto, aprovou a matéria da forma substitutiva nº 2. No que diz respeito às políticas públicas do fomento ao esporte e, em particular, em relação ao incentivo à prática esportiva feminina, defendemos que este é um tema de suma importância, que merece a atenção dos órgãos públicos, em especial para corrigir desigualdades e favorecer o interesse de novas gerações pelas diferentes práticas e modalidades. Nos primeiros Jogos Olímpicos, a Era Moderna, em 1896, excluíram a participação feminina. No entanto, em Paris, poucas mulheres puderam participar, e de forma não competitiva. Isso porque o esporte sempre foi associado ao mundo dos homens, que sempre o competiu. Habilidade física e força eram vistos como os árbitros exclusivamente masculinos. Muito já se avançou no que se refere à inclusão das atletas. Atualmente, pelo menos nas competições olímpicas, o contingente feminino já ultrapassou os 40% do universo de competidores, também em relação às últimas delegações brasileiras. Entretanto, ainda persiste significativo desequilíbrio nas carreiras técnicas, nas lideranças, em gestão esportiva e, por que não dizer, na valorização social do esporte feminino. Por isso, saudamos a iniciativa do projeto Entela, que muito poderá contribuir para que o esporte feminino se fortaleça em Minas Gerais. Chamamos atenção para o dispositivo que determina que o poder público, com a finalidade de promover o esporte feminino, tanto no nível de iniciação esportiva quanto no esporte de alto rendimento, buscará estabelecer articulação sinérgica com instituições privadas, com a gestão dos estádios, dos clubes e das entidades de prática e administração esportiva, bem como com as entidades representativas das diversas categorias de agentes esportivos. Entendemos que parcerias entre poder público e iniciativa privada, bem como com a sociedade civil, constituem o caminho a ser trilhado para superar os entraves que ainda existem, para que as mulheres mineiras se sintam fortalecidas para estabelecer o chamado de atividade esportiva, o que, certamente, contribuirá para a ampliação do acesso do eixo feminino no esporte e para a valorização social das atletas do nosso estado. Conclusão. Em face do exposto, somos, pela aprovação da Lei nº 57, de 2023, no primeiro turno, na forma de substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Na segunda fase da ordem do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. O requerimento nº 4.354, 2023, em turno único, de autoria do deputado Coronel Henrique, que requer que seja formulado voto de congratulações com o grupo de estudos aeroespaciais Orbi, criado por alunos do curso de Engenharia da Aeronáutica da PUC Minas, pela conquista do terceiro lugar na modalidade de prática da Olimpíada Brasileira de Satélites do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que brilhantemente representou a juventude mineira nessa importante Olimpíada do Conhecimento. Em votação, requerimento. Para encaminhar, Sr. Presidente. Com o deputado Coronel Henrique. Apesar do deputado Oscar, nosso presidente, deputado João Júnior, vamos solicitar o voto sim para esse requerimento. Eu gostaria de ler aqui a justificação do requerimento com relação a essa proposta para que nós possamos homenagear essa equipe do curso de Engenharia Aeronáutica da PUC, que brilhantemente representou a juventude mineira nessa Olimpíada Brasileira de Satélites lá do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Essa Olimpíada Científica de Abrangência Nacional, concebida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e organizada pela Universidade Federal de São Carlos e São Paulo, em conjunto com a Agência Espacial Brasileira, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, da USP, que tem por objetivo promover experiências teóricas e práticas em projetos de satélites de pequeno porte, difundindo a cultura aeroespacial para estudantes e professores de instituições de ensino fundamental, médio, técnico-profissionalizante e universitário. As Olimpíadas Científicas são iniciativas para promover a popularização e difusão da ciência e tecnologia junto à juventude, além de despertar o interesse por carreiras nessa área de forma atrativa e, sempre que possível, prática. O projeto de satélites de pequeno porte aborda diversos ramos do conhecimento de maneira interdisciplinar, promovendo o ensino, colaboração e trabalho em equipe. Os participantes, ao longo do processo, têm a oportunidade de aprender, a partir de experiências práticas, familiarizar-se com a metodologia científica, aproximar-se da cultura aeroespacial e aprimorar habilidades pessoais e de comunicação. Especificamente, a equipe da PUC Minas, vencedora do terceiro lugar, concorreu com a concepção e desenvolvimento de um satélite baixo custo para atuar na transmissão de dados militares na proteção da costa brasileira, em conjunto com uma rede de sonobóias marítimas. O satélite denominado Orbisat BRMG1, além de atuar como um sistema de comunicação para auxiliar na proteção da costa marítima brasileira, também se mostrou eficiente no estudo e mapeamento de novas e já existentes espécies no oceano, que pode ser um grande aliado na preservação ambiental. Por essas razões, senhor presidente, nos congratulamos com essa equipe de estudantes mineiros e também do professor, líder do processo, que participaram dessa oportunidade para aprimorar conhecimentos e para desenvolver habilidades técnicas de conhecimento. Gostaria de fazer um destaque todo especial aqui ao professor Frederico Vieira de Lima, que é o chefe, o professor coordenador da equipe, que é composta pelos alunos Vitor de Souza Andrade, que é o capitão da equipe, Cláudio de Adão Souza e Silva, Juan Espinosa Ludena, Guilherme Laje Alves e Isabelle de Alcisa Albuquerque, todos estudantes de engenharia aeronáutica da PUC Minas, aqui em Belo Horizonte. Então, nessa oportunidade, eu encaminho a votação, sim, para esse requerimento, que, numa atitude muito simples, senhor presidente, nós trazemos para dentro dessa comissão a pauta da juventude. Essas Olimpíadas, além de ser educação, ciência e tecnologia, elas envolvem fatores cognitivos da área afetiva, motivacionais, que é muito importante o reconhecimento dessa comissão, que nós possamos aqui, após aprovar, trazer essa equipe aqui na nossa comissão para que recebam aqui presencialmente. Então, esse é o meu encaminhamento. Devolvo a palavra, senhor presidente. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Aproveito para parabenizar o deputado Coronel Henrique pela bela homenagem que faremos aqui nesta comissão. Na terceira fase da ordem do dia, queremos compreender o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão sobre a nossa mesa, o requerimento do deputado Coronel Sandro. O deputado que subscreve vem requerer, nos termos dos artigos 103 do Regimento Interno, que seja formulado o voto de congratulações com destinação ao time feminino do Cruzeiro Esporte Clube pela vitória diante ao Araguari Atlético Clube pela terceira rodada do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino 2023, pelo placar de 28 a 0, aplicando o maior goleada da história do clube. requer ainda que seja que seja dada a ciência da manifestação do Cruzeiro Esporte Clube à rua Adolfo Lupe Lipe Fonseca, 250, em Belo Horizonte. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Coronel Sandro. Desculpe. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago os deputados que aqui estão hoje, João Júnior e o Coronel Henrique, se há alguma matéria a ser apreciada nessa fase. Sim, presidente. A ordem com o deputado João Júnior. Meu presidente, meu caro deputado Oscar, meu grande amigo, nosso coronel Henrique e todos os membros dessa comissão, eu queria trazer uma notícia que eu considero importante e eu considero também um grande avanço dessa Casa de Leis. Temos uma legislação no Estado de Minas Gerais, desde 2015, a Lei nº 21.737, que ela trata sobre o consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. Na verdade, ela proíbe que você vá até o estádio, sente na arquibancada com a sua família, vendo o seu time de futebol e você está proibido de consumir bebida alcoólica. E a gente considera essa legislação um tanto quanto ultrapassada, até porque as questões de segurança precisam ser definidas através da própria Polícia Militar, pela própria administração do estádio. Então, eles têm essa autonomia de fazer essa atividade. Eu venho recebendo críticas dessa legislação em todo o Estado, e mais especificamente na minha cidade, Uberlândia, onde o próprio diretor do time Uberlândia Sport critica essa legislação, a própria torcida critica, e os vereadores da Câmara de Vereadores, principalmente o vereador Antônio Augusto Queijinho, o qual me solicitou de forma muito que empenhasse para que a gente tivesse uma nova tratativa sobre essa legislação. Veja bem, nós entramos em contato com a liderança da Casa, tem um projeto de lei desde 2019 que trata sobre esse assunto e que cancela, que revoga essa legislação que é completamente ultrapassada. Não tem sentido hoje você pegar o seu filho e a sua família no estádio, assistir o seu time de coração e não poder consumir a sua cerveja. Eu não bebo, mas quem bebe, isso com certeza é o momento de lazer dele. Então, meu presidente, quero deixar destacado aqui, amanhã vai a plenário essa legislação que está há mais de quatro anos parada para que a gente revogue essa legislação que não tem sentido nenhum hoje com o que as pessoas querem quando vão ao estádio de futebol. Então, parabéns a essa Casa pelo avanço, eu tenho certeza que essa legislação vai ser aprovada para que a gente consiga desfrutar de um ambiente melhor aí no estádio de futebol. Quero te parabenizar, deputado João Júnior, pela bela iniciativa. Antes de encerrar, eu quero fazer um convite muito especial direcionado ao Norte de Minas, onde são nossas bases, mas representativamente a toda Minas Gerais. Essa comissão de Esporte, Lazer e Juventude estará em audiência pública no próximo dia 17, uma sexta-feira, em muitos claros, às nove horas da manhã, na CDL de Montes Claros. A pauta da audiência pública é a discussão das modalidades esportivas na educação física e escolar. Isso, para nós, é uma discussão muito importante, porque nós vamos tratar do incentivo ao esporte dentro da educação física, em que é de fundamental importância para nós desenvolvermos verdadeiros campeões mineiros. Então, muito obrigado. Presidente, pela ordem. Concedida a ordem ao nosso coronel Henrique. Presidente, antes de encerrar, essa nossa comissão, ela trata de três pautas, o esporte, o lazer e a juventude. E nós tivemos, nesse último final de semana e no próximo final de semana, um movimento, um momento muito importante para a nossa juventude, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós, que cuidamos da pauta da juventude, acompanhamos atentos a realização do Enem, fiscalizando, de uma certa forma, a distância, pois, como deputados estaduais, nós não temos essa ingerência direta, porque é uma ação do governo federal e deve ser fiscalizada lá pelo Congresso Nacional, pelos deputados e senadores. Mas, muito nos preocupa, senhor presidente, quando nós observamos questões do nosso Exame Nacional do Ensino Médio, eu que tenho um filho que fez o Enem ano passado, hoje, felizmente, já está cursando na universidade e não repetiu essa prática. Eu me lembro dele muito preocupado quando, da formulação dessas questões do Enem, nós vimos aí uma polêmica, tanto no domingo, logo após a realização das provas, e isso está prosperando ontem e hoje, com questões, ex-presidente, muito focadas em pautas ideológicas. Os nossos jovens estão meio perdidos ao fazerem essas provas, pois está muito claro que o governo federal de plantão está utilizando esse instrumento da educação quase que para direcionar estudantes numa análise muito mais ideológica do que técnica. Isso me preocupa porque nós sabemos que a nossa juventude é o futuro do Brasil e qualquer tipo de avaliação deve ser muito isenta e simplesmente avaliar o conhecimento adquirido durante o ensino médio. Então, nós estaremos muito atentos a essa próxima rodada do Enem nesse próximo final de semana, pois o que aconteceu no último domingo, especialmente na questão 89, eu como vice-presidente da Comissão de Agropecuária, nós temos ali discussões que colocam em xeque um pilar muito importante da nossa economia que é o agronegócio e os nossos jovens estão perdidos com relação a isso. Conversei com muitos deles e estamos atentos a verificar se o governo federal não vai utilizar o exame nacional do ensino médio para filtrar ideologicamente os nossos jovens, porque isso não é o objetivo da nossa educação, não é isso que queremos para a nossa juventude. A universidade por si só o nome já expressa, ela é universal, ela é plural e não deve direcionar aquele pensamento ideológico, como eu digo e repito, do governo de plantão que hoje ocupa a presidência da República. Estaremos sempre atentos, uma nota de repúdio já foi feita, encaminhada ao Ministério da Educação e à Presidência da República com relação a questões ideológicas que foram apresentadas para a nossa juventude e espero que isso não se repita. Devolvo a palavra, senhor presidente. Sim, com certeza, deputado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado pela participação de todos. Boa tarde. Agradecimentos a todos.